Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Já fizemos um vídeo aqui sobre os 10 fatos relacionados a Krishna. Mas não podemos falar somente de Krishna, sem falar da sua bela consorte, Shurimati Radharani. Existem muitos aspectos de Radharani que são tópicos muito interessantes e por isso resolvi abordar isso aqui no canal. Logicamente que eu utilizei das minhas redes sociais e perguntei para meus amigos qual que é a opinião deles sobre Radharani. E com a ajuda deles estou fazendo esse vídeo. Então hoje iremos falar sobre 10 fatos sobre Radharani. O primeiro é a graciosidade. Radharani faz parte da energia interna do Senhor Supremo. O qual é chamado potência Ladini, a potência de prazer. Então é natural que Radharani seja tão graciosa quanto Krishna. Rupa Goswami, em sua canção, Shiradika Estava, ele fala o seguinte. Radhe Jaya Jaya, Madhava Daite, Gokula Taruni, Mandala Mahite. Radharani, a amada de Madhava, é a mais encantadora de todas as vaqueiras de Gokula. Glórias, glórias a Radharani. 2. Seu humor em relação a Krishna. Embora Krishna seja o dono de tudo e a causa última de tudo que existe no universo, Radharani o trata como se ele fosse uma pessoa comum. Não só ela, mas todas as gopis o tratam assim. Em muitas histórias, Radharani, ela brinca com Krishna, chamando ele de Hari. E Hari, no contexto de Radharani, às vezes quer dizer macaco, às vezes quer dizer leão e às vezes quer dizer o Senhor Supremo. O seu humor é algo que transcende a qualquer pensamento desse mundo. 3. A compaixão pelas almas. Em minhas viagens pela Índia, a primeira coisa que nós aprendemos ao chegar em Vrindavana, é que Krishna fica muito satisfeito quando Radharani está satisfeita. Tanto que o Mahamantra Hare Krishna, o nome de Radharani está nele mais do que o nome de Krishna. A palavra Hare significa Rade, a energia interna de prazer de Deus. Então, quando alguém se aproxima de Shri Mati Radharani e pede suas bênçãos, Krishna imediatamente, àquela pessoa, todas as bênçãos. Krishna avisa nos Vedas que aquele que se diz seu devoto, não é seu devoto. Mas aquele que é devoto de seu devoto, este sim, é seu devoto. 4. Sua Delicadeza. Krishna é chamado de Madhana Mohana, aquele que derrotou Cupido. Mohana significa colocou ilusão no sentido de derrota. Mas Radharani é chamado de Madhana Mohana Mohini, pois a delicadeza dela é tão grande que ela é a única que pode derrotar Krishna. Neste mundo, todas as representações de amor são ligadas a desejo, satisfação. E o mestre Prabhupada diz que o amor que mais se aproxima do amor divino é o amor de uma mãe pelo filho. Pois é um amor que se entrega totalmente, não tem nenhum desejo pessoal. E esse é o amor verdadeiro. Os Vedas dizem que Radharani tinha o amor verdadeiro por Krishna. Tanto que Krishna não conseguia entender o amor de Radharani. Então ele teve que aparecer como Chaitanya Mahaprabhu, com os sentimentos estáticos de amor de Radharani, para poder entender o amor dela. Logicamente que o Senhor Supremo, ele entende tudo. Mas ele aproveitou deste argumento, para poder ensinar as pessoas o que é um verdadeiro amor. E o amor de Radharani é o verdadeiro amor. Quando Chaitanya Mahaprabhu estava nesse mundo, ele falava o nome de Krishna a cada minuto, a cada segundo. Havia muitos sintomas de êxtase em suas atividades. Por muitas vezes, ao ouvir o nome de Krishna, Chaitanya Mahaprabhu ficava tão extasiado, que ele até desmaiava. E com essa base, podemos entender superficialmente, como seria o amor de Radharani por Krishna. 6. O Olhar No Chaitanya Chaitanya Mahaprabhu, capítulo 26, verso 86, descreve as qualidades transcendentais de Radharani. E diz o seguinte, que os olhos dela estão sempre em movimento. Talvez alguém estranhe esse comentário, ou ache normal. Mas o fato, é que culturalmente na Índia, quando uma pessoa ama muito outra, seus olhos estão sempre agitados. Embora devido as condições sociais, ela não pudesse manifestar publicamente seu amor por Krishna, seus olhos estavam sempre procurando seu amado. 7. Radharani é proficiente Os Vedas dizem que Shema Chaitanya Mahaprabhu conhece 64 artes para fazer Krishna feliz. Uma dessas proficiências é que ela é uma grande cozinheira. Muitos mestres dizem que o Shema Chaitanya Mahaprabhu a cada dia cozinha algo diferente para Krishna. E nunca repete essa preparação. Todos os dias, ela mandava preparações para a manha Shoda. E isso a surpreendia muito. 8. Os sentimentos de separação Os sentimentos de separação que ela experimentou quando Krishna passou a viver em Dwaraka, foram tão grandes, que a única citação dos Vedas é sobre o seu papagaio, que não cansava de repetir as palavras de Radharani. Krishna, onde você está? Krishna, onde você está? Esse era o sentimento mais elevado. Radharani não é uma mocinha desse mundo material, mas ela é a própria personificação de prazer do Senhor Supremo. Novamente, eu tenho que usar Chaitanya Mahaprabhu para poder comparar com os sentimentos de Radharani, visto que o Sr. Krishna apareceu como Chaitanya Mahaprabhu para poder mostrar como que é os sentimentos dela. E o Sr. Chaitanya, enquanto estava nesse mundo, ele via Krishna em todo lugar. Ele via Krishna numa árvore. Ele via Krishna nas pedras. Ele ficava recitando Krishna, a tal ponto que algumas pessoas que não entendessem seu humor, achava que ele estava totalmente louco. Mas de fato, esse era o sentimento de amor puro que o Sr. Chaitanya tinha em relação a Krishna. E consequentemente, entende-se que Radharani tinha os mesmos sentimentos. E isso contagiava todas as pessoas de Vrindavana. 9. A permissão Um dos comentários em minhas redes sociais foi o seguinte. Ela é quem permite que o serviço chegue até Krishna. Então, Radharani só permite que aquele serviço que a pessoa preste chegue diretamente a Krishna, quando é um serviço puro e imaculado, que não tenha nenhuma contaminação material. Krishna, quando estava nesse mundo, ao ouvir Mairohini falando sobre suas glórias em Vrindavana, e sobre seus eternos passatempos ali, Krishna ficou totalmente em êxtase. Só de lembrar dos habitantes de Vrindavana. Em outro passatempo, Krishna ficou doente de saudades. E somente a poeira dos pés dos habitantes de Vrindavana puderam acabar com sua enfermidade. Radharani é a maior devota do Sr. Krishna. E isso nos leva a 10. A entrega plena. Radharani era tão rendida a pensar em Krishna, que a cada momento do seu dia, ela respirava, falava, pensava somente nele. Embora ela estivesse fazendo coisas do cotidiano, ainda assim, ela meditava tudo como uma oferenda ao Sr. Krishna. Meus amigos, nas redes sociais, colocaram muito mais qualidades de Radharani. Uma das minhas citações aqui foi a do Chaitana Chaitamrita, que ali descreve 25 qualidades que ela tem. E você, qual que é a sua lista? Coloca aqui embaixo nos comentários.